Boa tarde, boa tarde. Agora vamos fazer uma aula desenhando Papai Noel, a carinha do Papai Noel, e vamos estar fazendo também uma vela de Natal, vamos fazer aquelas bolinhas do Natal, a vela lá, tá bom pessoal? É uma aulinha rápida aqui, tá bom? Convido o pessoal, quem está aí, tá? Compartilha para nós nos grupos aí, tá bom? Pessoal, vamos começar nossa aula já. Vou desenhar aqui a carinha do Papai Noel, tá? Vamos fazer a geometria do rosto humano, tá bom? Como que eu faria para desenhar o meu Papai Noel seguindo a geometria do rosto humano, tá? Olha lá, aqui tem um círculo, a carinha do Papai Noel. Faz muito tempo que eu não desenho o Papai Noel e o Maio, pessoal. Círculo... para desenhar a carinha do meu Papai Noel, tá? Vou dividir esse círculo no meio, tá bom? Já vou fazer aqui a linha do olho do meu Papai Noel, tá? Já vou fazer a linha do nariz dele, olha só. A medida do olho é a mesma largura do meio do nariz, tá? Então eu preciso fazer círculos do mesmo tamanho, olha só. Círculos do mesmo tamanho, eu preciso fazer aqui, ó. Ó, círculos do mesmo tamanho. Tá bom? Aqui desse círculo aqui, desse aqui, vai ser o zoinho do meu Papai Noel, o olhinho do Papai Noel, tá? Tá? E aqui, mais dois círculos, um aqui, o outro aqui. Totalizando cinco círculos, mais um do tamanho do outro, ó. Mesmo tamanho. já vou marcar aonde vai sair o olho do Papai Noel, tá? Aqui, olha só, aqui vai ser os olhos dele, ó, tá? Aqui, ó, dessa linha que eu marquei aqui, desço com uma linha vertical, ó, descer com a linha aqui, né, vertical. Pro narizinho do meu Papai Noel, círculo, dois círculos menor aqui, tá bom? E ir pra parte de baixo do rosto do meu Papai Noel, olha só. Eu tenho mais um círculo, tá? Menor. Esse círculo menor, eu vou começar ele dessa linha de cima aqui, ó, ele tem que terminar mais ou menos aqui. Aqui, ó. Tá? Vou fazer mais uma linha aqui em cima. Essa linha de cima tem que ser da mesma largura dessa daqui. Então tem que ser mais ou menos aqui. Linha do queixo do meu Papai Noel, tá bom? E eu dividindo essa parte aqui, ó, em duas, ó, em dois pedaços, ó. Dois pedaços. No primeiro pedaço, número um aqui, Pedaço um e pedaço dois. Aqui o número um é onde vai tá a boquinha do meu Papai Noel. Aqui. Aqui vai tá a boquinha do meu Papai Noel. Tá bom? Aqui eu já tenho o rostinho do meu Papai Noel, aqui, ó. Aqui eu já tenho o rostinho dele aqui, ó. Juntando essas duas medidas aqui, já tenho o rostinho do meu Papai Noel bem aqui, ó. Aqui já tem a carinha dele. Tá bom? A orelha eu faço como? Eu divido esse último círculo aqui no meio, ó. Um e dois pra cá, ó. Dividi no meio, tá? Aqui do meio, ó, eu faço aqui, já seguindo o contorno, né, pra nós fazer a linha no rostinho. Tá bom? Do veinho gordinho, igual pro Sr. Celso. Aqui. Tá bom? A orelha tem que tá abaixo do nariz e acima da sobrancelha. Sobrancelha, essa aqui é a linha da sobrancelha, ó. Uma linha também na horizontal, tá? A orelha tem que tá aqui, ó, abaixo do nariz e acima da sobrancelha. Então a minha orelha tem que tá aqui, nesse doval aqui, tá? Mesma coisa do lado de cá também, tá? Aqui eu já tenho a geometria pro meu Papai Noel, tá bom? O olhinho dele. Vou fazer aqui, ó. A mesma direção. Olha só. Uma figura geométrica retangular, né? Aqui, ó. Tá? Faço aí o olhinho. Aqui eu faço uma linha bem no meio dividindo. Tá, ó. Bem no meio dividindo aqui. Tá? Vou fazer um círculo bem aqui. No meio. Outro círculo aqui no meio, pro meu Papai Noel. Tá? Aqui onde eu já marquei o círculo maior, o círculo menor, é pro narizinho dele, tá? Aqui. As fossas nasais é aqui, né? Do narizinho do meu Papai Noel. Aqui. E aqui. Tá? Sobrancelha do Papai Noel nessa linha de cima aqui. Tá? Aqui. Ó, começa aqui do canto do nariz e tem que terminar aqui. 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 E aqui. A sobrancelha dele. Tá? Do meu Papai Noel. Maria Alice, Marta Evangelista, Amanda, Tatiane, boa tarde. Aqui eu já tenho a base pro meu Papai Noel. Tá bom? Agora vamos fazer aqui o bigode dele já. Vamos lá, ó. Um, ó. Pra cá. Pra cá, ó. Fazendo só aqui uma canoinha aqui. E uma canoinha aqui. Ó. Aqui. E aqui, ó. Canoinha, ó. Canoinha. Aqui. Tá bom? Ó. O maleta W aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Maleta W, não é? É, né? Então, tá. É... Vou fazer já aqui a geometria da barba do velhinho, ó. Aqui bem robusto, assim, ó. Ó. Não tem muita, ó. Aqui, ó. E... Olha só. Tá? Olha aqui. Geometria da barba, tá? No gorro agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. E... Aqui. Tá bom? Agora vamos pro desenho do meu Papai Noel? Vamos lá. Olha só o olhinho dele. Olha só o olhinho dele. Vamos lá. Agora para o olhinho de cá. A pálpebra. O narizinho que eu já fiz a marcação aqui, ó. Aqui embaixo, né. Marcação do narizinho aqui. Olha só. Vou para a sobrancelha do meu papai noel. Outra sobrancelha aqui. Agora vou para o bigode do Papai Noel. Tá? Aqui. 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 Bigode do meu papai noel. Aqui. 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 O sorrisinho dele aqui, né. Aqui embaixo do bigode. Aqui. 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 Aqui embaixo. Aqui embaixo, né. Dos olhos dele, né. Fazer também. Aqui. Aqui. Do rostinho do meu papai noel. Do meu papai noel. Do meu papai noel do lado, né. Do meu papai noel. Olha só Quem está aí desde o começo Acompanhou desde que o professor Sércio Começou o desenho Aí está a barba do meu papai noel Obrigado e compartilhar Rosana, gratidão Olha só pessoal, a barba dele Obrigado Quem está gostando do desenho Quem está gostando da aula de Natal Papai noel Obrigado Rosana Então Rosana, esse aqui na verdade É só um desenho Simples mesmo Eu vou desenhar daqui a pouco do lado Mais aquela vela de Natal A bolinha Tá bom Olha, já vou apagar a geometria usada Já não me serve mais Vai ficar só o desenho agora Tá Quem acompanhou a live da tarde Do Bully com as rosas Quem gostou da live que eu fiz agora à tarde E o risco está disponível para venda também R$3 O risco da rosa com do Bully Com rosa Ah, não tem problema né Rosana Então você vai querer também esse daqui Tá bom então Depois a gente vê isso daí então Se você quer esse desenho aqui Para a sua coleção de desenho do professor Celso Muito obrigado Por valorizar o nosso trabalho Tá bom E aqui vamos fazer agora aquela parte De cima do gol Aquela parte que tem aqueles Aqueles pelo branco bonito Do gol do Papai noel Olha aí como está ficando A panela do professor Celso Obrigado Marta Marta é uma benção Marta é uma benção Né Marta Obrigado Marta Viu de você adquirir lá Viu Deus disse Obrigado da Daquela preparação lá Que você tá Depositou pra nós lá Presente Deus multiplique Cem vezes mais na sua vida Viu Tem pessoas que Que entendem o lado do artista Que vê que a gente Tem uma vida dura Uma vida que não é fácil E coopera com a gente Manda um presentinho Pra gente Financeiramente Pessoas de coração nobre Deus abençoe Viu Marta Só Deus pra pagar Olha só como está ficando O Papai noel do professor Celso Quem tá gostando Tá ficando bom de verdade Vou apagar a geometria Aqui né Agora Que não serve pra mais nada Laís Mariana Minha sobrinha Boa noite Tudo bem sobrinha Olha aí pessoal Desenho do Papai noel Como está ficando Frávia Vitória Sanchez Boa noite Obrigado Laís Boa noite Boa noite O professor Sasson não desenha essa rosa não, viu? Kátia, minha irmã, boa noite, tudo bem Kátia? Obrigado Laís, tudo é Deus né filha? Agora aqui do lado eu vou fazer o chapéuzinho dele tá? Deixa eu ver uma geometria aqui Pronto Poo 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 Olha aí pessoal, gorro do nosso Papai Noel como ficou E aí 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 Josefa, boa noite, tudo bem Josefa? Quem for chegando aí compartilha a live, viu? Por favor, ajudar na divulgação do trabalho Muito importante o compartilhamento Essa live aqui depois Vai lá pro meu canal no YouTube Técnicas de desenho com Celso É o nome do nosso canal lá Tá bom? Quem puder se inscreve lá no YouTube Quem puder se inscreve lá no YouTube no canal E aí E aí Tem muitas pessoas carentes que Que às vezes querem fazer um curso de desenho Querem aprender a desenhar E não tem oportunidade Passar um algodão aqui agora no geral Da barbinha dele né Da barba do Noé E agora com a borracha Eu vou fazer alguns efeitos aqui ó Na barba E aí E aí Obrigado Josefa Obrigado Obrigado Gotia Obrigado Katia Obrigado Katia Obrigado Katia Mãe! Aula particular não, Rosana. Somente aqui no Facebook mesmo e as aulas gravadas lá no YouTube. Vou fazer umas luzes saindo daqui com a borracha. Mãe! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Do papai noel. Vocês lembram como eu comecei o papai noel pessoal? E aí? Manda o link pra mim lá no inbox. Manda a foto pra mim fazendo um favor. Tá bom, Flávio? Pra mim ver isso daí. Eu não sabia disso aí, né? Eu não sabia disso aí. Marido Sousa, boa noite. Olha o nosso papai noel pessoal. Tá passando um carro de pamonha na rua, pessoal. Desculpa, viu? Quem vai comprar pamonha pro professor Celso aí? Vai passando em sua rua, o carro das pamonhas, as verdadeiras pamonhas do milho verde. Temos também suco de milho. Vai passando em sua rua, o carro das pamonhas. Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Márcia Fortunato, prima, boa noite. Gente, que prazer você aqui, Marcia. Só de bola, hein? Pai do Senhor. E aí, prima? Olha o meu desenho. O que você acha aí? Papai noel. O que você acha? O que você acha, Marcia? Deixa eu apontar o lápis aqui, pessoal. O lápis tá com a ponta gasta. Então, esse foi o nosso papai noel. Tá bom? Obrigado, Marcia. Esse é o desenho do nosso papai noel, né? Essa aula vai estar disponível lá no YouTube. No meu canal Técnicas de Desenho com os Céus. Quem quiser, se inscreve lá, tá? Vai ser bem-vindo lá no meu canal. Tá bom? Bastante conteúdo, joia lá de desenhando fruta, desenhando rosas. Legumes, garrafa de vinho, tá? Tem uma boa variedade de aulas lá no YouTube. Técnicas de Desenho com os Céus. Obrigado, Ilda. Obrigado pelo fera, viu? Qual é que eu vou acreditar, viu, Ilda? Tá me empolgando, Ilda. Olha o papai noel do professor Celso. Irani Maria, boa noite. Obrigado pelo desenho lindo, viu? Obrigado. Amém. E agora vamos fazer mais uma... Mais um desenho de Natal aqui do lado. Deixa eu ver aqui, ó. O que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer umas velas aqui, tá? O papai noel eu já fiz. Que é o mais importante, né? Tá parecendo aquele papai noel da Coca-Cola lá, tal, não tá, pessoal? Ah, você é melhor com pintura, Flávio. Ah, não. Mas eu acho que você desenha também, Flávio. Tô achando que você tá escondendo o peixe aí, viu, Flávio. Você desenha também, viu? Aí, olha lá. Você tá escondendo do povo aí, viu, Flávio. Pessoal, essa aula aqui vai tá lá no YouTube desde o comecinho, tá? E vai tá na live do... Pode ser que eu excrua do Facebook. E vai ficar só lá no meu canal, lá no YouTube. Pra quem se interessar em se inscrever no canal. A aula desde o começo, de como comecei esse papai noel aqui. Desde o comecinho, tá bom? E vamos continuar assombreado do papai noel aqui. O lábio dele. Olha o tamanho que tá meu lapinho, Flávio. Nem cabe na mão, mas é um lápis 6B. Ó, é bom mesmo, eu gosto dele, viu. É da Faber Castell, antigo. Esse lápis aqui tá velhinho, de ação tá judiado. É um lápis 6B, viu. Agora vamos fazer aqui do lado. Uma vela de Natal, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer primeiro o círculo aqui. Olha só, círculo. Outro círculo aqui do lado. Aqui, como se fosse uma fita caindo aqui. Ó, uma, duas. Aqui. Uma, duas. E... Aqui. Triângulo, ó. Outra fita caindo aqui, atrás dessa daqui, ó. Ó. Isso aqui é a geometria, por enquanto, pessoal. Não é o desenho ainda, tá? E aqui, eu vou fazer assim, representando uma folha aqui. Um, dois, três, quatro. Dividindo o meio aqui. Ó. Bastante casinha. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá bom? Tá, agora eu vou fazer a geometria da vela, tá? Aqui, ó. Cilindro, ó. Subir. Subir. Parei aqui. E... Aqui, onde é o... Onde queima lá, né? Fazer outra aqui. Um... Um, dois. Subir. Aqui. E aqui. Tá bom? Como que eu vou fazer aquele derretido da vela, ó? Aqui. 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 Tá? E o fogo, ó? Triângulo, é como se fosse uma... Aquele balão, ó. Um balão, ó. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Pro fogo da vela. Obrigado, Crosa Reis. É... Olha só. Agora vamos começar aqui de baixo. Ó. Fazer aqui. Aproveitando a minha geometria, né? Círculo aqui embaixo. Outro círculo aqui. Aqui. Seguindo a minha geometria. Tá? Aqui a fita do Natal aqui embaixo que eu desenhei. Eu fiz a geometria também. Aqui. Fazer duas linhas assim, ó. Acompanhando a forma da fita. Aqui também. Tá? Vou apagar a geometria do círculo aqui. Que eu não vou precisar mais dessas... Dessa linha de construção. Já vou sombrear. Tá? Vou fazer a sombra já do círculo, né? Que é a bolinha de Natal lá, né? Olha só. Vou desenhar a sombra aqui. E desenhar a sombra. Desenhar a primeira sombra, tá? Olha lá. Virando o lápis, ó. Como se fosse bolinha. Virando, ó. Olha só. Essa aqui é a parte mais escura. Tá bom? Da bolinha. Da minha esfera, tá? E vamos continuando a nossa sombra aqui. Mais clara um pouquinho agora. Um tom mais médio, né? Vamos então. Tchau. 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 Essa nossa live da noite É live especial de Natal Tá bom Quem vai mandar um pernil Pro professor Celso de Natal aí Quero só ver Quem que vai ter que mandar um pernil por correio Professor Celso Comer aqui Quero só ver Ó, passando algodãozinho aqui Aqui é o algodãozinho Reforçando um pouquinho mais A sombra aqui Agora vou fazer essa daqui do lado Tá Essa daqui Tá fazendo sombra nessa daqui Então vou desenhar A sombra aqui Tá Ah, eu comprei um tripé, Frávia Onde eu fui naquela loja Do Xing Ling Que tem na minha cidade Aqui, comprei um tripé Eu tava segurando na mão o celular Sabe até esses dias Tá difícil minha vida, viu? Frávia do céu Tá difícil Daí a mulher que ele tá ficando na minha cabeça Pô, eu comprei tripé Compre tripé Compre, eu comprei Obedeci a ela Eu acabei comprando Eu pra mim não compraria Eu tava gostando de segurar seu ar na mão Só que tá desfocando muito, pessoal Viu? Daí eu comprei O tripé Paguei 18 reais aqui Às vezes ele desfoca, né, Frávia Acho que é isso, né A câmera do meu aparelho Também não é uma câmera muito boa, não Pessoal É uma câmera simples, né Eu faço de tudo Pra não se mexer aqui Pra não Pra não dar desfoque Na nossa Na nossa live É caro aí, Frávia Mas aqui também tem umas lojas aqui Que é só por Deus Viu, Frávia Eu acho que é tudo lugar, né, Frávia Tem uns careiros mesmo, né Lugar tem uns aí Que não tem dó do povo mesmo, né Pensa que o povo Pranta dinheiro na horta Lá no meio das covas Lá no meio dos arfaces Que corre dinheiro depois, né, Frávia Pensa que é fácil Ver da gente, né Frávia, o que você tá achando Do nosso desenho, Frávia O que você tá achando Do nosso trabalho Assim, a hora que Deus preparar Pra nós umas condições De comprar uns Uns materiais legais E eu quero pintar assim Se Deus quiser A situação no momento Não tá muito legal Mas se Deus quiser logo Nós vamos pintar assim Eu sou mais fã De desenho, na verdade, né E gosto de ajudar Com dica de cores, né Tem uns panos que eu gosto De pintar aqui na cidade, sabe É uns panos muito Muito ruim demais, sabe E tá difícil Parece que As empresas não tá muito Mandando pano pra cá Não sei o que tá acontecendo Não sei se é por causa da crise Não tá tendo matéria-prima E pra pintar Tem que ter um pano bom Pro pincel deslizar certinho, né Do pano Mas quero ver se futuramente Na verdade Eu já tenho um grupo Lá no Facebook Um grupo fechado Que eu vou tá ensinando A pintar umas rosas Por semanizadas Já existe o grupo O risco já tá lá Tá Material Tipo pincel Que eu vou usar Tá tudo lá Só falta o nosso Video aula mesmo, tá Vou comprar o paninho Logo eu vou gravar Esse video aula de rosas Por semanizadas Pro povo Se Deus quiser Olha aí pessoal Como tá ficando Fazer a sombra aqui Né Dar bolinha na Na fita Esse aqui é um curso De desenho Pessoal Esse aqui é uma aula De desenho Que eu tô dando pra vocês Gratuitamente Né Pra você estar Desenhando O projeto de vocês Tá Não se esquece De se inscrever No meu canal Lá no Youtube Técnicas de desenho Com o Celso Lá tem pintura Tá De caju Pera Tá Lá tem pintura De folha Tá bom Érica Regina Boa noite Não trabalho em escola Não Flávio Na verdade Eu já trabalhei Como inspetor De aluno Mas assim Terceirizado Né Sem concurso Nada Somente como Terceirizado mesmo Olha aí Pessoal Agora eu vou fazer A nossa vela Aqui né Nossa velinha Olha só Aqui um derretidinho Né Aqui Tá derretida A nossa vela Né Fazer uma sombrinha Aqui embaixo Essa parte Que tá derretida A live da noite Agora é especial De Natal Tá derretida Passar o godãozinho Aqui também Agora vamos pra vela Do lado de cá O derretidinho Também da vela Lá né Fazer um sombreado Aqui Olha aí Olha aí pessoal Como tá ficando A nossa A nossa velinha Nossa velinha De Natal Agora o fogo Ah vou tá desenhando Sim Bernadette Na verdade pessoal Tô começando Agora com esse negócio De risco Tá De desenho Não faz muito tempo Não viu Sou Um dos mais novatos Por enquanto Na área Viu Mas eu vou tá fazendo Sim Vou tá Providenciando Conforme O pedido De vocês De vocês Tá bom Se Deus quiser Um pouquinho De paciência Com nós Que em breve Nós vamos estar Elaborando Diversos trabalhos Pra tá Fornecendo Tá bom Fazer um sombreado Aqui do fogo Fazer um sombreado Geral Aqui ó Sombreado Geral Do fogo Agora aqui Vou passar O algodão Fazer um sombreado Aqui Caiu a internet Pessoal Desculpa Viu Fazer um sombreado Aqui do lado Tá caindo a minha internet Pessoal Viu É dois mega Só Tá caindo Aqui Agora aqui Onde eu sombrei Aqui ó Eu vou fazer O que Eu vou pegar Aqui Vou reforçar Eu vou fazer A sombra Aqui dessa parte Dentro do fogo Né Olha só Agora eu venho com As borrachas Aqui ó E faço Aqui no fogo Olha só Olha só Vou fazer aqui Vou fazer aqui Mais um sombreado Maior Passar Passar Algodão Passar Passar Algodão Da vela Da vela As borrachas Passar Pessoal As borrachas As borrachas As borrachas As borrachas As borrachas Olha pessoal Você vai querer esse desenho aqui Bernadette, é isso? O que é isso? Ah sim, entendi Agora vamos fazer aqui a luz da vela, tá? Aqui ó Uma borracha, viu? Olha aí pessoal Agora vamos fazer a luz aqui das bolinhas do Natal, né? Aqui E a bolinha aqui ó, do brilho Aqui também A pequenininha aqui sim Aqui Olha aí pessoal Boa noite Rita Ah sim Flávia, que legal Agora para as nossas folhas aqui ó Essa folha aqui ó Aqui E aqui Um, dois, três, quatro Fazer uma dobra aqui da folha E aí E aí E aí E aí Fazer a sombra da bolinha, né? Que tá segurando a vela aqui na folha, né? Pra separar Sombra, né? A folha Fazer uma dobra aqui, ó Fazer essa sombra do lado de cá agora E aí E aí E aí Vou passar Vou passar algodão Na minha folha Minha folha toda Agora vou destacar o brilho da folha com a Com a borracha aqui, ó Com a borracha aqui, ó E aí O brilho da Da dobrinha aqui embaixo Olha aí, pessoal O que vocês acharam? Bernadette, obrigado O que vocês já saíram do nosso desenho de Natal? Aí, ó Nossas velas Olha o nosso Papai Noel Que nós desenhamos também O que vocês já saíram, pessoal? Gostaram do desenho, tá? Especial de Natal pra vocês Gostaram, pessoal, dos desenhos? Obrigado, Cleusa Obrigado, Rosana Luísa, Daniel Tudo bem? Obrigado, Bernadette O que vocês acharam? Olha, pessoal, o desenho, como ficou Papai Noel Gostaram, pessoal, do desenho? Falei Então, a aula da noite foi essa, tá, pessoal? Obrigado, Erika Obrigadão, viu? Quem quiser adquirir esse desenho do professor Celso Um real e cinquenta centavo Tá? Eu aceito o Pix Só pra guardar de lembrança do professor Celso, né? Aceito o Pix, tá? Pra esse desenho aqui Quem quiser adquirir, tá bom? Ó, meu WhatsApp Pra quem quiser entrar em contato 15996710405 Tenho também desenhos de rosa Que eu fiz hoje, tá? Fiz uma live de rosas hoje, tá? Com bule, tá bom? Vou pegar lá pra vocês verem, pessoal Um minutinho só Vou pegar pra vocês verem os riscos, tá? Ó Esse daqui Foi da live de ontem, ó Rosas, ó Esse foi da live de ontem Esse risco aqui tá custando 3 reais, tá? Ó Da live de ontem Rosas porcelanizadas Tá? Folhas Obrigado, Ednilson Olha só Tá, pessoal? Esse aqui que eu vou mostrar agora Foi da live de hoje Que nós fizemos à tarde, ó Olha só Bule de porcelana, tá? Ó Um rosas embaixo, ó Três reais também Esse risco aqui, tá? Três reais também Quem quiser adquirir Tá? Esse risco Meu whatsapp tá aí, tá? Pra quem quiser anotar É 996710405 Prefixo 15 Tá? Aceita o pix, tá bom? Valorzinho simbólico Apenas três reais, tá? E o do papai noel Quem quiser aquele desenho Também Um real e cinquenta centavos Tá bom, pessoal? Tá certo? Quero agradecer aqui A presença de De cada um Que Que participou da live, tá? Cada um Que participou da live de hoje Tá bom? Agradecer aqui A presença de vocês, tá? Pelo carinho Que tiveram De ficar todo esse tempo Com a gente aí, né? Assistindo a live Tá bom? Olha só Três reais Esses riscos, tá? E esse aqui de Natal Quem quiser adquirir Esse desenho também Pra guardar, né? Um real e cinquenta centavos Tá bom? Olha lá Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos Edilson, meu primo Também Boa noite Deus abençoe Viu? Tudo de bom pra vocês Ótima noite, tá? Que Deus guarde Cada um de vocês, tá? Na santa paz Tudo de bom pra vocês Tá bom, pessoal? Boa noite Quero agradecer A presença de vocês Na live, tá? Que acompanharam O nosso trabalho Aí, viu? Obrigadão de coração Tá, pessoal? Falou Tchau Tudo de bom Tchau Tchau